E aí rapaziada, começando mais um vídeo no canal Estilos Adrino, nossa saga aqui de 3 vídeos né, agora esse é o último vídeo, então vamos tá fazendo aí pra vocês esse último vídeo Pra mim tá abrindo a loja aqui né galera, como já é 7h45, comecei isso aqui fazendo 7h12 né galera, então último vídeo pra vocês Beleza? Então pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal pra ajudar a gente, tá divulgando pra outras pessoas Fazendo um vídeo sair mais né, pra outras pessoas e chegar mais gente e tirar dúvidas também e interagir no canal E crescer e motivar mais ainda né galera, como a gente tá buscando resultados né, a gente também se motiva muito quando a gente bate uma meta Tipo temos 13 mil quando bate 14, antes quando eu comecei eu tinha mil e poucos inscritos galera, então eu botei assim, eu já tinha um canal desde 2019 E tipo assim, eu fazia um vídeo ali, fazia um vídeo aqui, ficava muito tempo sem postar vídeo, então quando eu botei aí, foi até em setembro Foi no comecinho de setembro mesmo, eu botei mesmo pra fazer mesmo acontecer né, ir pra cima E desde lá pra cá, eu tô fazendo vídeo quase todos os dias, tem vídeo no canal, então dá um pouco de trabalho né galera Porque eu não tenho só isso aqui pra fazer, tem outras coisas pra resolver, mas é gratificante né, como a gente vê que tá crescendo, tá dando resultados né A gente tá plantando, tá colhendo Então nada mais que a gente tá sempre elevando aí né galera, a numeração de inscritos e também ajudando as pessoas que é o mais importante né Então, se inscreveu no canal já? Se inscreveu? Beleza, já, então já vai no Instagram aqui Segue no Instagram, tô sorteando uma chuteira lá, qualquer chuteira que tem aqui atrás ou uma primeira linha, você escolhe o ganhador Eu vou tá sorteando de graça pra vocês e uma meia, beleza? Então, é só se você seguir a primeira foto lá, tem as inscrições tudo certinho, segue certinho que você vai tá concorrendo A essas coisas aí, acho que teria a meia, beleza? Então, meta maroto aqui, eu vou deixar pra 1700 like, 1700 e vamos abrir o chuteira que eu já tô doido pra olhar né galera Que eu não olhei o rastreio A declaração foi qual eu falei pra vocês nos outros vídeos, galera, de 15 a 10 dólares tá? Não teve mais que isso E lembrando que a estrela foi tudo no AliExpress, tá galera? Também de novo Essa aqui é a Predator, tá rapaziada? Ó, Predator né? Essa aqui é a Freak Essa aqui mais é Essa aqui é o cadastro né galera? X-Men Wolverine também né? Parceria que eles fizeram com a Marvel né? Então, tem a cara do Wolverine aqui Vamos pra mais uma Essa aqui é uma Puma né galera? É só site Então galera, é uma Pumazinha só site Esses birrinhos dela seguram bem, tá galera? Tem cara que segura bem no só site É... Tem cara que é melhor que os birrinhos da Nike Pelo menos no meu ver 42, tá galera? Tá aí pra vocês Mais uma É galera, essa aqui é Inédita, tá? Essa aqui é a Predator Pulse né galera? Essa aqui é aquele modelo da DAT Champions Bem zagueirona mesmo né? Bem durona ó Essa aqui é diferente galera Olha aí ó Logozinho da DAT Champions né? Top demais ó Beleza? Então essa aqui foi a Predator Pulse né galera? Primeira do canal também Trouxe pelo menos uma pra fazer o teste Qualquer coisa se sair mais Se sair rápido Errou sabe? Eu já vou trazer mais Tá galera? Então acho que eu vou gripar tá galera? Que negócio aqui tá feio Mas vamos lá Termina de fazer o zumball A bela loja Ah galera Essa aqui é uma Superfly preta também né galera? Essa aqui tem cara que é grande também 42 tá? Essa aqui é 42 tá? Beleza? Então tá aí mais uma Mercurial Olha mais um Speed Flow galera Preta Chegou a vermelha né? Olha a pretinha Bonita hein rapaziada? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra eu saber E eu particularmente Eu acho muito bacana Essa estrutura da Speed Flow Porque são estruturas Muito tecnológicas né galera? E Tecnológicas e Bonitas ao mesmo tempo né? E outra Puma E outra Puma né galera Pumazinha aqui do Neymar né? Já tinha chegado mais Aqui uma Acho que tem outra lá no canto Acho que não dá pra pegar lá A câmera Então agora tem Então agora tem 3 Puma Futura E galera Do Ney Beleza? 40.5 tá rapaziada Esse modelo aqui dela É... Chuteira nova né galera Da Puma aí Do Neymar Inclusive pra ele né? Eu não sei se ele tá usando essa Ou a laranja né? Que tem a laranja também galera Beleza? Então É... Vou falar preço logo pra vocês Vamos logo com a Speed Flow Que tá aqui na frente Speed Flow 278 A pré da... A... A só site aqui A só site aqui Custou 262 tá? 262 Superfly Preto 200 288 Superfly A Pulse Predator Pulse foi 299 300 reais Pode se dizer Predator 288 288 E A do Ney né? 295 Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês de perto Pra vocês verem aí as chuteiras E eu venho pra encerrar o vídeo Então galera Vamos lá com a... Superfly né? Um pouquinho de marca De cola É demais também Sempre vem né galera Como mais... Como preta né? Destaca mais ainda as colas Show Speed Flow Speed Flow galera Preta também Muito bonita essa chuteira galera E preta aqui Acho que é tinta Estrada Top demais aí Espírito Preta Essa aqui é louca galera Essa chuteira é doida Olha essa chuteira Chuteira que é pra zagueiro mesmo Essa raiz mesmo Zagueiro é doido Olha o jeito É bem pesada galera Ela é pesada Essa chuteira Pra dar do curso Champions League O que vocês acharam dessa chuteira? Falei pra mim Que ela é muito louca Olha a língua dela aqui É Tênis Eu acho Aqui ó Tá vendo? Beleza? E Também Pumazinho Filtre né? Você já viu no canal aí Chegou mais uma pra nós Tranquilo Só o site também Da Puma né rapaziada? Top demais Essas birrinhas dela galera Acredito eu Que segura bastante né? Não Só o site Tranquilo E A praia da toa né galera Pra fechar Também Chegou pra nós Esse modelo aqui Do X-Men Wolverine né? X-Men E as garrinhas do Wolverine também E o nome aqui Aqui em cima Show Acho que era isso Então rapaziada Acho que era isso O vídeo aí pra vocês né? Deu pra encerrar Graças a Deus Aqui os vídeos E vou só fazer a edição Aqui agora né? E publicar pra vocês Beleza? Tamo junto É Agradeço de coração Por estar aqui Sempre diariamente Comentando Interagindo Com a gente E Vamos Nos vemos No próximo vídeo Beleza? Tamo junto Vou pegar até essa Que eu achei muito Lua com essa esteira E Speedflow Beleza? E Esquece